Cláusula número 3 Os jogos podem ser encerrados Se a maioria concordar Não é isso? Vem chocando, vem chocando Batatinha é antiga, essa é a nova brincadeira Tu passa a mão na minha pica E eu passo a mão na savuceta O Pupo Pai taca no pili esses Sem tirar de dentro não aguento Quando ela vem fazendo movimento Movimento, movimenta, movimento Movimento agora trava, de baixo pra cima Deixa que eu dou catucada Movimento, movimento, movimento Agora trava, de baixo pra cima Deixa que eu dou catucada Me lembro de batatinha, feito um, dois, três Agora que eu preciso, só tô jogando round seis Dentro da bucetinha, tô gozando várias vezes Dentro da bucetinha, tô gozando várias vezes Se aparecer de barriga, foi o que engravidei Dentro da bucetinha, tô gozando várias vezes Vem, vem, vem chocando Vem chocando Batatinha é antiga, essa é a nova brincadeira Tu passa a mão na minha pica E eu passo a mão na sua buceta Tu passa a mão na minha pica E eu passo a mão na sua buceta Tu passa a mão na minha pica E eu passo a mão na sua buceta Tu passa a mão na minha pica E eu passo a mão na sua buceta O pai tá cá no pilha, seis Sem tirar de dentro Não aguento quando ela vem fazendo movimento Movimento, movimento, movimento Movimento agora trava, de baixo pra cima Deixa que eu dou catucada Me lembro de batatinha, feito um, dois, três Agora que eu cresci, só tô jogando round seis Dentro da bucetinha, tô gozando várias vezes Dentro da bucetinha, tô gozando várias vezes Se aparecer de barriga, foi o que engravidei Dentro da bucetinha, tô gozando várias vezes